A CIDADE NO BRASIL Não vou falar sobre o FaceBuzz eu, porque temos um dos oradores que vai ter o prazer de vos apresentar o FaceBuzz, o grupo, o que é, o que consiste. E se calhar até nem vou demorar mais tempo, vou já passar a palavra ao Nuno Nunes, até porque já passamos da hora de início. Bem, muito boa noite a todos, só boa tarde, obrigado por terem vindo. Um agradecimento naturalmente à organização por ter convidado o FaceBuzz a trazer o painel de oradores a esta. Eu já tinha estado nesta sala... Conseguem-me ouvir? Agora sim. Eu já tinha estado para passá-la aqui há uns meses largos atrás, um ano e tal, e confesso-vos que quando saí daqui saí com a sensação de que esta era uma grande escola, uma grande escola de marketing. Eu hoje vou regressar também a Lisboa, mas já não levo só a sensação, levo a certeza que vocês são uma grande escola, porque percebe-se pela própria organização. Bem, de facto dizer-vos que é muito bom estar aqui, porque nós sentimos que quem organiza estas coisas nesta escola tem paixão naquilo que faz, e nós tentamos fazer também diariamente o mesmo no FaceBuzz. Eu tenho a responsabilidade de vos apresentar um bocadinho a lógica daquilo que é o FaceBuzz, e esperamos honestamente seduzir-vos ao ponto de quererem aderir, conhecer, partilhar, e viver esta experiência que nós diariamente vivemos no FaceBuzz. O tema da minha apresentação é quanto mais pior, quando por norma costuma ser quanto mais melhor, não é? Porque nós se olharmos para a quantidade de informação que é produzida hoje em dia, percebemos que é impossível acompanharmos o ritmo de informação que diariamente é produzido ao nível global. Eu tive que ir rever os meus conceitos de bits, de bytes, de megabits e de megabytes, para chegar a este valor. Isto são 1.800 exabytes de informação que atualmente se produz no mundo. Para vocês terem uma ideia, eu já ia até ao terabyte, não é? Um terabyte, que já são muitos gigas, um exabyte representa 1.048.000 terabytes. Portanto, vejam o conhecimento que é gerado e os conteúdos que são gerados hoje em dia ao nível global. E nós também estávamos habituados no passado, em que se produzia menos conteúdo, que por norma quem produzia eram referências que nós identificávamos muito bem. Eram especialistas em áreas que iam construindo a sua carreira ao longo de décadas para ganharem o estatuto de pessoas notáveis numa área ou noutra área, como é o caso do Kotler ou como é o caso do Tom Peters. E hoje em dia temos um fenómeno um bocadinho diferente. Nós percebemos que, diariamente, os conteúdos, aquela quantidade de conteúdos que vimos há pouco, não são gerados nem criados por meia dúzia de especialistas a nível internacional, são milhões à escala global a produzirem conteúdos. Todos nós, nas mais diferentes plataformas, estamos a criar diariamente conteúdos. E em diferentes sítios, hoje em dia, como vocês sabem também, já não há aquele fenómeno do estar agarrado ao fio do computador ou à ligação à internet. Nós, hoje, com a realidade do mobile, para além de criarmos todos nós conteúdos, estamos a fazê-lo nos sítios mais longínquos. Chegamos aos carros, fazemos um check-in, partilhamos uma informação, a partir dali retweet-a-se, tweet-a-se, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem muito bem. Deixámos também este fenómeno da TV antiga, em que os conteúdos nos chegavam através de dois canais, quem se lembra disso, tínhamos RTP1 e RTP2 e era muitíssimo bom. Chegávamos à meia-noite e acabava, portanto, qualquer ter televisão 24 horas por dia, dois canais chegam muito bem, começa às 8 da manhã e acaba à meia-noite com esta mira. E hoje temos os canais que quisermos ter. E estamos a falar de televisão, se falarmos então de rádio, hoje em dia já é possível termos o nosso próprio canal de rádio, personalizado com as músicas que queremos ouvir. Portanto, a escolha que nós temos é hoje gigante, porque os conteúdos são, à escala que vocês viram, de 1800 exabytes. E também aqui, a realidade do mobile existe. Nós hoje já não temos que estar em casa para consumir este tipo de conteúdos. Temos filmes, temos tudo o que vocês possam imaginar na televisão, transposto para o mobile. Não sei se alguns de vocês têm isto em casa, eu, em casa dos meus pais, tenho a enciclopédia Luso-Brasileira. Para nós, que olhávamos para estes 50 volumes, depois com umas atualizações de x em x anos, pensávamos que o conhecimento estava ali. Por absurdo, nós pensávamos que se lêssemos toda a enciclopédia Luso-Brasileira, teríamos na nossa posse o conhecimento global. Portanto, vejam a dimensão e o salto que nós demos quantitativo em termos de quantidade de conhecimento gerado e criado. Hoje em dia, como vocês sabem também, utilizando a internet, nós temos acesso a tudo aquilo que nunca esteve disponível na grande enciclopédia Luso-Brasileira. Este era também o fenómeno que nós vivíamos há muitos anos. Eu cheguei a ter um aparelho destes, delicioso. Ainda hoje me lembro do laudo, aspas, aspas. 7 minutos a carregar um jogo para chegar ao final e concluir que a final não tinha corrido bem, não é? E tínhamos que voltar ao início. Os mais tecnológicos já tinham os comodora-amigas, já com uns ecrãs um bocadinho melhores. Mas, enfim, tudo isto era muito limitativo. E hoje temos, para quem tem filhos aqui e conhece o fenómeno dos magalhães, sabe que os miúdos hoje em dia já estudam através do computador, já têm acesso a um mundo na palma das mãos deles, para além dos portáteis também, já hoje com tecnologia mais pequena. As salas de aula, no passado, serviam essencialmente para nós trocarmos experiências dentro da sala, com o conhecimento que existia dentro da sala. As salas de hoje estão ligadas ao mundo. Sei, inclusivamente, que vocês têm aqui uma sala que é referência, e ainda há pouco falávamos disso, em termos de tecnologia de último grito. Portanto, para vos dizer também que, nos locais onde se partilha conhecimento, as coisas hoje são diferentes daquilo que eram no passado. Já ninguém, ou muito poucos, frequentam estes centros de conhecimento. Hoje em dia o centro de conhecimento é mais digital, e é aqui que nós vamos conseguir encontrar toda a informação que precisamos. Os próprios acontecimentos globais, como as conferências e as palestras, onde aqueles speakers de referência que nós vimos ao início, centravam a sua atenção para partilhar os seus conhecimentos, hoje em dia estão um bocadinho alterados. Nós fazemos webinars, fazemos conferências online, onde conseguimos, em nossa casa, no nosso local de trabalho, acompanhar tudo o que se passa de relevante nas nossas áreas de interesse e nas áreas onde queremos adquirir conhecimento. Redes sociais, isto era o Facebook de 1992, era aquilo que nós conhecíamos, era a pauta onde apareciam os nossos colegas. Hoje trocamos isto por fenómenos bem diferentes, com muito mais quantidade de pessoas, e é interessante nós percebermos que as pessoas das nossas relações com quem nós perdemos ou perdíamos no passado o contacto, hoje não perdemos. Nós vamos acumulando a nossa rede de contactos ao longo da vida, vamos somando diariamente novos amigos à nossa rede. E quase que é patético, mas eu pergunto-vos, nesta sala, quem é que tem Facebook? Ok. Isto já vos dá um bocadinho a dimensão daquilo que é a interação e a partilha do conhecimento dentro desta sala. E quem é que, para além de Facebook, também tem LinkedIn? E quem é que soma uma conta no YouTube para acompanhar os vídeos da moda? E, por último, o Twitter. Ok. Como vocês veem, se há coisa que nós estamos a fazer diariamente é partilhar. Porque vocês vocês não têm seguramente presença nas redes sociais apenas e só por curiosidade. Vocês também interagem com a vossa rede de contactos e também criam conhecimento, partilham conhecimento. O que é dramático é que nós, e isto vai chegar ao FaceBuzz, porque nós acreditamos que o FaceBuzz e a razão de estarmos aqui hoje a apresentar este grupo do Facebook e de vos mostrar algumas das coisas que temos vindo a fazer, é a prova que há espaço para uma quantidade mais pequena de conhecimento, mas de conhecimento selecionado. Porque vimos o Facebook e aquelas outras três redes sociais, mas como vocês sabem, há centenas de redes sociais. E nessas redes sociais, como vocês sabem também, a velocidade com que se interage e se partilha informação é vertiginoso. Nós vemos, no espaço de 60 segundos, vemos que há 170 milhões de e-mails enviados. Em cada minuto que passa, há mais 25 horas de vídeos no YouTube que foram carregados durante este minuto. Enfim, a rapidez com que tudo isto acontece é efetivamente vertiginoso. E isto está a criar-nos um pouco aquela sensação de confusão, porque nós queremos estar a acompanhar tudo aquilo que é útil para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, mas é impossível acompanhar este ritmo de informação. Ninguém consegue acompanhar com proximidade tudo aquilo que diariamente é partilhado. E isto é tão verdade que já em 2011 foi lançado este estudo que mostra, ou que começa a falar do fenómeno das depressões causadas por este excesso de informação. Portanto, nós temos de ter a consciência que temos de começar a ser cada vez mais seletivos e a fechar mais o scope naquilo que são as nossas fontes de conhecimento. Porque há formas mais simples de peneirar para encontrar ouro e para encontrar a informação que nós efetivamente precisamos. Os garimpeiros tinham que passar muita água, muita terra pela peneira para encontrar aquilo que hoje nós conseguimos encontrar nos sítios que estão de alguma forma identificados como sítios de referência. E o FaceBuzz indiscutivelmente assume-se como um local de partilha de conhecimento onde as principais áreas que são discutidas são discutidas de uma forma interessante e interessada. E chegámos ao FaceBuzz. Explicarmos rapidamente que o FaceBuzz é uma comunidade onde não há hierarquias onde as pessoas é um grupo fechado dentro do Facebook para quem acompanha a realidade do Facebook sabe que há uns dois anos atrás foi criado este modelo de grupos dentro do Facebook e é um grupo fechado porque nós não querendo negar o acesso a ninguém queremos que as pessoas que estão dentro do FaceBuzz se entendam como pessoas percebam que são pessoas que têm um valor acrescido para poder partilhar com os tantos membros e são esses próprios membros que têm vindo a convidado e a alargar o FaceBuzz selecionando a sua rede de contactos as pessoas que acham que podem trazer uma mais-valia porque nós todos temos muitos amigos nas redes sociais uns partilham jogos outros partilham conteúdos mais pessoais para quem está interessado nestas áreas de discussão que é a área do marketing e a área da gestão e com uma incidência grande numa área que é a área do marketing digital naturalmente ter um local onde o conhecimento está concentrado nas pessoas mais credíveis e mais habilitadas para poderem falar do assunto e discutindo só esses temas facilita naturalmente aquela problemática que vimos há pouco que é a quantidade de informação que nós hoje em dia temos à disposição e que quanto mais selecionada for melhor nós estamos centrados no marketing e no management no marketing e na gestão são as duas áreas de discussão que nós assumimos como áreas de discussão importantes para nós isto pode parecer-vos um bocadinho pertencioso mas queremos efetivamente que as pessoas que ali estão no Facebook sejam pessoas que acrescentem valor que queiram interagir e por isso é que nós por brincadeira dizemos que é uma área de expertise uma área de expertos queremos que tudo aquilo que é discutido lá seja relevante queremos discutir os últimos temas houve um acontecimento de giro que mostrou um bocadinho a dinâmica do FaceBus foi o nascimento de uma rede social nova o Google Plus e nós tivemos a oportunidade de face ao painel de especialistas de temas nestas áreas que estavam a discutir o tema dentro do FaceBus nós no primeiro dia de lançamento do Google Plus conseguimos perceber o que era a rede de que forma é que ia funcionar e foi muito interessante esse dia em particular porque mostrou aquilo que é a utilidade de estar no FaceBus o espírito é este que eu vos digo é um espírito de comunidade é um espírito colaborativo nós não queremos negócio dentro do FaceBus porque achamos que todas essas pessoas e muitas outras que estão dentro do FaceBus e que partilham conhecimento conhecimento adquirido por experiência por vivência por saber fazer devem também partilhá-lo com as pessoas que precisam dele portanto o espírito é colaborativo e assistimos diariamente uma dúvida que um tem garanto-vos que em 30 minutos é esclarecida pelo colega pelo buzzer que está noutra área mas que tem um contacto e nós temos feito coisas interessantíssimas nessa área portanto não há fins lucrativos isto é genuína vontade de colaborar e de partilhar conhecimento e sempre também numa ótica que nos parece importante que é a ótica do sentirmos que é um grupo descomplexado tratamos-nos todos por tu independentemente não nos conhecemos pessoalmente independentemente das funções que ocupamos temos desde o curioso na área da gestão na área do Mardin até ao doutorado que está a fazer investigação numa área qualquer muito específica todas as pessoas têm um tratamento por igual no FaceBuzz e tem é desincutido um pouco este espírito do ambiente descontraído para quem não conhece isto foi tirado hoje de manhã mostro-vos aqui um pouco daquilo que é o mural nós temos 748 membros só tínhamos ainda hoje de manhã muitas fotos documentos temos um nível de interação muito grande tanto muita partilha e talvez fosse interessante agora mostrar vou pedir a tua ajuda algumas novidades que nós temos para o dia 2 nós quisemos nesta primeira FaceBuzz Session já agora explicar-vos rapidamente que este grupo nasceu no dia 15 de Outubro de 2010 teve uma explosão nos primeiros meses em quantidade de membros e posteriormente na qualidade dos conteúdos partilhados e chegou o momento em que de uma forma espontânea surgiu a vontade de nos encontrarmos Hélder podes passar por favor as fotografias que temos aí da Members Meeting olha não sei se não seria útil primeiro ir ao site e depois do site navegarmos para as tantas novidades que temos aqui hoje fizemos no dia 24 de setembro deste ano a primeira FaceBuzz Members Meeting um encontro em que tivemos a oportunidade de passar do online para o offline tivemos a oportunidade de fazer networking com códigos muito próprios nós não utilizamos os aplausos nas nossas reuniões utilizamos os likes o networking que fazemos antes de começar a trabalhar porque as nossas reuniões não é o caso de hoje mas são reuniões de trabalho onde discutimos ideias onde abordamos temas da atualidade antes de fazermos isso temos um momento de networking eu não sei se alguém tem aí um envelopezinho com os cromos provavelmente não ok mas aquilo que nós fazemos que é colocar comentários aqui está perfeito cada membro das nossas reuniões recebe um saquinho com autocolantes cola os autocolantes nos cromos que os merecem e então nós depois temos aqui desde o marketing do especialista em marketing ao rei do twitter e quando acabamos a nossa área de networking estamos todos colados com aquilo que os outros pensam de nós é uma forma de nós comentarmos em real life aquilo que achamos das pessoas que só conhecíamos o mural exatamente é o nosso mural então aconselhamos sempre virmos de camisa branca ou de chute branca para ser mais visível e o nome em cima isto para vos dizer que temos um código que ajuda a descomplicar aquilo que são as nossas relações um bocadinho mais formais quando não nos conhecemos o que vos estamos a mostrar é o site que lançámos hoje e que estamos a inaugurar aqui que é o site BuzzMM Buzz Marketing and Management que explica um bocadinho o conceito do FaceBuzz que mostra talvez fosse interessante mostrar a Members Meeting que temos na página não é? é isso mas mostra-vos um bocadinho as diferentes áreas em que nós trabalhamos existem hoje já vários grupos de trabalho fora do FaceBuzz que trabalham essencialmente duas áreas a área da partilha do conhecimento com o Buzz Academy e a área da responsabilidade social que para nós é vital também que é o Buzz Social e vamos ter novidades em breve sobre as duas sobre esses dois grupos de trabalho compostos por poucas pessoas mas que estão a estudar formas de melhorarmos a partilha de conhecimento e vou-vos dar um exemplo muito simples daquilo que nós estamos a pensar é pensar não mais do que pensar estamos a fazer ainda só não apresentámos vocês que estudam como eu também no ensino superior nós semanalmente produzimos conteúdo produzimos conhecimento nas universidades nos institutos e por norma isto é um bocadinho o exemplo daquilo que nós fazemos lá desculpa lá volta só atrás ao Helder é possível isto é uma reunião isto numa das reuniões ou nessa reunião que fizemos da Members Meeting criámos grupos de trabalho por exemplo para discutir o fenómeno da internet nas recentes convulsões políticas que aconteceram nos países africanos e Médio Oriente e então este grupo de trabalho reúne tem um tema tem 30 minutos para fazer o enquadramento e a leitura nos diferentes pontos de vista que tem e depois pode avançar por favor Helder depois um dos elementos que é escolhido pelo grupo vai apresentar em 5 minutos as conclusões e há uma discussão posterior para vos dar um bocadinho a ideia que isto não é cerveja e copos também há não é cerveja e comos e bemos também há mas é depois depois do trabalho para vos mostrar a dinâmica podes avançar por favor Helder esta é a zona de check-in que nós tivemos a acreditação das pessoas onde é entregue o like podes avançar pronto e já vos dá um bocadinho a perspectiva daquilo que nós fazemos entretanto dizia-vos eu que um dos exemplos daquilo que nós estamos a fazer com o Buzz Academy que é para nós muito interessante é vocês semanalmente ou mensalmente produzirem conteúdos nos vossos cursos seja por trabalhos académicos papers case studies o que vocês lhe quiserem chamar e que todos eles na maioria dos casos acabam com uma nota no canto superior direito dada pelo professor e num qualquer arquivo para não dizer que era um arquivo morto são regras é normal que isso aconteça isto não é criticável mas nós acreditamos que muito desse conhecimento académico que é um conhecimento que envolve pesquisa recolha de dados primários recolha de dados secundários conclusões revisões bibliográficas tudo isso se for materializado numa linguagem mais perceptível para quem não está no vosso caso muito embebido nos assuntos pode ser conhecimento muito útil para a realidade empresarial portuguesa para os empreendedores que querem iniciar novos mercados e novos negócios e que podem através do conhecimento que vocês têm que vocês produziram beber dessa informação e aproveitar e isto permite que naturalmente nós passemos daquela fase em que estamos atualmente que é tudo o que vem lá de fora tudo o que é produzido pelo Mashable tudo o que é produzido pelo Harvard Business Review é top excelente e nós que produzimos conhecimento em Portugal não estamos a aproveitar e não estamos a partilhar da forma que devíamos para vos dar um bocadinho o exemplo daquilo que nós estamos a fazer e depois também na área da responsabilidade social aliás temos aqui depois o Daniel que nos vai falar mostra-se aí por favor Helder preocupa-nos a questão da responsabilidade social e nós vamos também apresentar em breve o nosso modelo de trabalho que já estamos a trabalhar com uma organização ao governamental um novo projeto este foi o primeiro que o Daniel depois apresentará um bocadinho mais à frente mas para vos dar a ideia que é de facto importante também para nós nós estamos hoje a lançar o site estamos a lançar uma página que agrega um conjunto de informação que nós e conhecimento que nós achamos que é importante nas áreas em que estamos a discutir no Facebook um canal YouTube onde temos os vídeos de todas as coisas que vamos fazendo hoje provavelmente tudo aquilo que estamos a ver aqui vai estar disponível depois no canal YouTube para podermos recuperar alguma informação queiramos e conta Twitter isso naturalmente vocês também conhecem para partilhar a informação Helder do que é que eu me estou a esquecer? de dizer que tenho que ir embora porque já se acabou o tempo basicamente ok agradecer mais uma vez a vossa presença e espero que se divirtam e que gostem obrigado Aplausos 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 Aplausos